A maré não andou para peixe, a maré não andou para peixe lá pela Secretaria Estadual de Educação, hoje não. Você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Os professores em greve invadiram o gabinete do secretário estadual de educação, o Daniel Zé. E esse movimento completa, hoje, 21 dias. Eu vou chamar com essa informação o bom menino, o repórter Wesley Moraes. É com você, Wesley. Amanhã foi bastante movimentado aqui na Secretaria Estadual de Educação. Por volta de 8 horas da manhã, os grevistas decidiram fechar os dois estacionamentos utilizados por quem trabalha aqui no prédio. Em uma reunião, eles decidiram ir de encontro ao secretário estadual, Daniel Zé. E foi isso que eles fizeram. Acompanhe. Uma reunião estava sendo realizada e precisou ser interrompida para receber os manifestantes. Nós ouvimos o secretário Daniel Zé. Acompanhe. Os 15% linear é inviável. As outras propostas, nós fizemos projeções de possibilidade para 2014 e os sindicatos apresentaram nova proposta, que algumas delas sejam a tentativa de fazer essa implementação em 2013. É sobre esses aspectos que o Estado está se debruçando agora, com toda a equipe econômica, também com as outras categorias, porque a negociação da educação não é isolada. Então, qualquer impacto, qualquer reajuste, qualquer medida que a presente ganhe real, ainda que não seja um reajuste salarial, ela tem que ser analisada à luz também do que vai ser concedido ou não para outras categorias. Afinal de contas, o tesouro, o cofre é único. Muito embora os impostos se distribuam de uma forma diferenciada, no caso da educação, o Fundeb, mas o tesouro é único, o cofre é o mesmo. E também o presidente do Sinteac, veja. Ele disse que os 15% de aumento agora é inviável. Como é que você acha? É, tanto o governo do Estado como o prefeito, eles colocam que tudo que tiver discussão, que demanda recursos para esse ano é inviável. Mas nós estamos insistindo no debate, estamos levantando os números, e esperamos aí que pelo menos tenha algo de concreto para 2013. É esse o motivo da greve, é esse o grande impasse, e é isso que nós estamos querendo resolver. Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Moraes, para o Gazeta Alerta.